Bem com vocês, espero que sim. Eu só passo pra vocês, dou lacinho, tá? Eu faço esse aqui no vídeo, porém, né, que esse aqui vai ser o parzinho, porém, eu faço esse com vocês, eu dou a medida pra vocês fazerem ele maior, tá? Tanto aqui, quanto na tiara, eu dou a medida também da pontinha, de tudo bem, bem direitinho. E aí, o que é que vocês acharam? Gostaram? A gente tá super show! Então, deixa muito like aqui pra gente, não esquece de se inscrever no nosso canal. Deixa o sininho sempre ativado pra ficar por dentro de tudo quanto a gente postar, tá bom? Que Deus continue abençoando a tua vida, tua casa, tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vem com essa medida do parzinho pra vocês, tá? Eu tenho quatro vezes, fita de número nove, eu fiz com 17, nós vamos usar 17 centímetros, beleza? Pra esse aqui, que eu coloquei na tiara, é a mesma medida desse aqui, tá? Eu fiz com 19, vai ser o mesmo passo a passo, tá? Então, vocês prestem atenção no vídeo que eu vou explicar. E aí, eu fiz o cruzado, tá vendo? Coloquei embaixo. Esse aqui eu não coloquei cruzado, eu coloquei ponta, se você quiser colocar a ponta. Então, você vai cortar aí mais ou menos 14 centímetros, 13 centímetros pra fazer a ponta, vai depender do tamanho, certo? Aí, eu coloquei a maiorzinha aqui, só passando as medidas pra vocês fazerem, aí, colocou um pompomzinho, tá? E aí, se vocês quiserem colocar esse aqui, vocês fazem o cruzado, gente, faz na mão, sem cortar, e depois você vê o tamanho do laço. Primeiro, faz o de cima, coloquei coisinha, ficou bem lindo, tá? Então, a gente vai fazer com 17, eu vou fazer um, esse eu já vou usar fita rosa. Tá, eu quero usar gorgurão, pode usar gorgurão, vai ficar bonito. Bora lá, gente, eu quero que destaque a fita estampada, aí, a fita que eu quero que destaque vai ficar embaixo, tá bom? Outra observação, esse de 17, nós vamos fazer isso aqui. Esse, eu marco 1,5, tá? Essa é a diferença, no de 19, vocês vão marcar aqui 2 centímetros, se você for fazer ele maiorzinho, tá? Aí, você marca aqui 2. Esse com 17, eu vou marcar 1,5, tá vendo? 1,5, eu vou trazer pra cá, pra esquerda aqui, pra ponta, que vocês sabem fazer isso, é bem fácil. E eu vou trazer o outro, certo? Trouxe o outro, agora, nós vamos fazer uma marcação de 1 centímetro aqui, deixa eu pegar a fita métrica. Aí, vocês colocam aqui 1 centímetro, tá vendo? 1 centímetro, e coloca o biquinho de pato aqui. Ficando assim, qualquer coisa, a gente tira essa diferença, porque quando faz a curva, tende, às vezes, de dar essa diferençazinha aqui, mas é o mínimo. A mesma coisa aqui. Eu vou achar 1,5. Tá? Se você estiver usando a medida maior, você marca 1, marca 2. 1,5 aqui. Tá vendo? Eu trouxe pro lado esquerdo, agora eu vou trazer a ponta pro laço direito. A outra. E agora, nós vamos marcar aqui 1,5 centímetro. Ou 1,5 o quê? 1 centímetro, tá vendo? 1. Então, gente, o que nós temos é isso aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou aparar essas sobrinhas, que na hora do alinhavo não dá erro, né? E aí, é melhor a gente tirar, organizar, deixar tudo já bonitinho. Coisinha pouca, a gente tira logo. Deixa eu selar aqui, né? Pronto. Bico de pato. Ô, tá aqui já. Deixa eu botar mais pra baixo, porque a gente tem uma alinhavo aqui. E aí, a gente faz isso aqui, ó. Tem que tá tudo bem certinho aqui, a largura de um e do outro. Deixa eu só organizar aqui um pouquinho. Essa, tá vendo? Vai ficar bem, bem bonitinho. Meninas, eu tenho um biquinho de pato. Deixa eu ver que tamanho... Deixa eu pegar aqui, né? Minha fita aqui caiu. Ó, ele tem quase 4,5. Deixa eu ver aqui. 4,5 centímetros. Tem maiorzinho, tem esse aqui. Esse aqui é de 5. Vou usar esse de 4,5. Esses laços, gente, eu encapo, tá? É importante, porque são pequenos. Eu prefiro encapar. Os grandes, eu tenho meio que preguiça. E eu vou usar cola quente mesmo, pra encapar. Eu uso pega mil, pra encapar também. Observe essa forma que a gente vai encapar. Ela é muito, muito maravilhosa. Eu gosto demais. Aí, eu boto cola aqui, ó. E trago aqui para dentro. Eu gosto que ele fique bem coladinho aqui dentro, tá vendo? E agora, você traz ele pra aqui e corta o tamanho que você quer. Vocês viram que eu coloquei pra dentro, né? Uma partezinha. A primeira parte a gente coloca sem colar. Aí, se eu observar aí direitinho, como a gente faz. Mais cola. E é isso. Pronto. O bico de pato vai ficar aqui esperando, né? Aí, essa parte de dentro, você estira. Deixa ela aqui soltinha. Isso aqui é pra iniciante, tá, amores? As meninas que estão começando agora. A primeira parte, a gente coloca sem colar. E aí, se eu observar aí direitinho, como a gente faz. Mais cola. E é isso. Pronto. O bico de pato vai ficar aqui esperando, né? Aí, essa parte de dentro, você estira. Deixa ela aqui soltinha. Isso aqui é pra iniciante, tá, amores? As meninas que estão começando agora. Nós vamos fazer o nosso alinhado. Ó, esse bico aqui com esse aqui de cima. De cima para baixo. Um. O segundo, eu vou prender essa ponta daqui. Dois. Agora, nós vamos dar mais quatro pontos. Ó, o quinto ponto, já tem uma ponta aqui atrás que prende. Tá vendo? E o sexto, nessa pontinha aqui. Bati. Não tem jeito, não. Pronto. São seis. Pontos. Puxa. Ó, como eu vou fazer parzinho nele, eu não vou colocar base nem nada. Mas se você quiser colocar base nesse aqui também. Mas ele pra parzinho, 17, 34. 68 centímetros. E dá pra fazer com a fita única. Entendeu? Mas ele fica meio molinho, eu não gosto não. Ó. Já sai bonitinho. E eu vou fazer com o outro. Ó, a gente... Essa fita aqui tem que ser cinco pontos. E o sexto é o último de lá. Porque aqui a gente vai começar do lado de cá. Um. Dois. Três. Pera aí, gente. Deixa eu só ajustar. Ó. Um. Esse dois eu já vou prender essa pontinha aqui atrás. Dois. Três. Quatro. Aí, o cinco aqui, ó. Cinco. E o sexto de cá. Pronto. Se vocês acham que deve cortar mais um pouquinho, uma rebarbazinha que a gente fala, que fica aqui, ó. Só é tirar e selar todo mundo. Puxei. Puxar bem. Embolou bem. Bonitinho. Deixa eu desembolar. Pronto. Desembolei. Colei. E cortei. Cola quente. Ó. Rapidinho a gente faz esse laço. Pra quem produz com quantidade. Dá pra usar a estampada que você tiver aí. Pronto. Meu bico de pato. Encapado. Um pouquinho de cola. Meninas, dá pra gente colocar os penduradinhos aqui também. Mas nesse eu não vou colocar agora, não. Tá? Eu vou colocar aplique nele. Posso começar o acabamento por aqui. Que eu apliquei a gente vai colocar a cobre aqui. Puxei bem aqui. Vocês podem até usar a fita lisa, que é a fita mais barata, né? Essas fitas aqui não são baratas. E aí, a gente... Deixa eu ajeitar aqui. Cola. E pronto. E vai ficar assim mesmo. Só o lacinho. Eu vou ver meu aplique que eu vou colocar. Nessa parte aqui, ó. E aí, você vem. Aperto bem que é pra cola ter segurança. Aí, eu vou ver aqui, meus amores, o que eu vou colocar nele e a gente volta. Então, meninas, peguei minha florzinha. Eu uso essa cola M&M Bond. É... Pra aplique em biscuit. Pra aplique em borrachado. E aí, eu tô colando tudo com ela, tá? Eu coloco uma... Bem pouco. Coisa pouca mesmo. Espalho bem. Porque se você botar excesso... Espalho bem. Tá? E aí, eu não coloco feltro nem nada. Aí, eu coloco um pouquinho de cola quente. Pra ela ajudar a aderir na hora aqui, ó. E coloco. E seguro bem. Já esses outros apliquezinhos, eu tô usando a Tec Bond dessa daqui. Como ela tá acabando, aí eu vou... Deixa assim. Então, aqui, eu espero uns dois minutinhos, literalmente, ou mais. Tem que esperar secar. Colei a florzinha. Ainda vou colocar um pontinho de luz na parte de baixo. Ele é simples, mas fica bonito. Se você não quiser essa versão parzinho, você pode fazer essa. Né? Que tá perfeita. Ou a tiara. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.